Eu digo para todo mundo aí como é que é as coisas aí do meu ponto de vista. O problema é que tem muita gente que sempre vai pela crítica que não serve para a porra e não não serve. Cara, dificilmente tu vai conseguir realizar teu sonho fazendo o que tu não gosta. Simples assim, eu trabalho de mecânica, eu amo trabalhar de mecânica. Independente que eu sou um bom humorista não, mas eu adoro fazer vídeo. Eu adoro fazer vídeo, eu adoro tirar sarro, adoro que tire o sarro de mim. Mas dificilmente tu vai alcançar o sucesso que você tanto almeja se tu não fizer o que ama. Sabe aquelas pessoas que trabalham amarrado, com a má vontade, tudo para ela está ruim? O emprego é ruim, o carro que anda é ruim, a vida dela é ruim. Ela vê que só os outros que tem a vida boa e ela não. Por quê? Porque ela fica caçando a perfeição, fica... Rapaz, vão para o inferno, rapaz. Gente, você já está ficando chato, já está ficando... Eu vejo toda hora, gente, cara, como foi que tu começou? Cara, tu é isso, tu é aquilo. Processo de tempo, eu adi, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Cara, como é que eu faço para me tornar um mecânico? Meu filho, eu comecei a ver com 11 anos de idade. Lavando peça, levando o casco do todo diabo. Piauí, rei burro do caralho. Nego gritando, meu filho. Aí tem um cara que, não, eu vou fazer um curso. Daqui um dia eu já viro profissional. Vai, vai. Meu filho, curso bom, esse aqui é na história, desmontando o carro velho. Levando uma ratada no dedo, que estoura o dedo. Aí tem gente que quer adquirir o sucesso da noite para o dia. Você sabe por que vocês estão com esse pensamento? É que vocês ficam acreditando, e muita gente aí mentindo, que quer pegar vocês. Aí vem o negado, não, eu vou te ensinar, tu ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Rapaz, por que que tu não ganha teu dinheiro só e vai te ir para o inferno? Me diz, por que que tu, para ganhar teu dinheiro, tu tem que estar tentando os outros? Tu não já sabe ganhar dinheiro, ganha teu dinheiro e vai te ir para o inferno, rapaz. Aí fica todo, não, entra aqui nesse grupo que tu vai depositar 100 pau, tu vai ganhar um prêmio. Macho, quem diabo é que vai depositar 100 reais e receber 1.200 de prêmio, rapaz? Que conversa do sataná é essa? Pode ser que os primeiros da sete, mas um sempre tem que se lascar. Aí eu fecho toda hora nele. Tem uns caras que dizem, gente, eu estou trabalhando, eu não vivo de mídia. Aí fica toda hora, bolo, grava uma música aí, sei lá, ouvindo minha música, grava isso. Rapaz, não sei o que, gente, não é assim não. Não é assim não, vocês, é porque força demais a barra. A pessoa me manda mensagem e demora. Aí quando eu respondo, rapaz, aí por que que demorou me responder, meu filho? Eu não sou rico não, para tal dia todo ir me balançando numa rede e respondendo o povo, não. Rapaz, vocês, pelo amor de Deus. Aí a gente faz uma propaganda para uma pessoa da cidade, na mesma hora chove, o povo querendo. A ver, nem tem loja, inventa que tem loja, só para ficar com inveja que o outro fez a propaganda. Rapaz, vocês também dizem, tem gente que, opa, rede social é lugar de gente falso. É umas imundícias que é toda hora perturbando e nada. O cara manda dez mensagens para mim, quando eu respondo, ele, não, não, nada, não. Aí diz, não diz, não é que eu queria te pedir. Pedir o quê? Não, eu queria que tu pedisse para tu me seguir. Aí eu sigo o cara, não faz um vídeo, aí às vezes eu faço vídeo. Opa, eu queria que tu fizer outro que não estou me seguindo. Rapaz, deixa de tu ser abestado. Futuro, só tem no YouTube, meu filho. Instagram não tem. Eu falo as coisas para vocês, vocês não acreditam. Só que tem gente hoje em dia que quer disputar, quem é que tem mais seguidor. Mesmo em seguidor, sem tudo, sem futuro, a pessoa quer dizer que temos seguidor para quê. É igual de ir para os caras da cidade que querem divulgar a paz, quem vai te comprar é o povo. Da tua cidade, da tua... Não que eu quero guiar seguidor, o cara vai sair lá de São Paulo para ir comprar um litro de óleo no teu comércio. Não vai, rapaz. Aí fica, nem que... Rapaz, vocês vão atentar o juízo do cão. Bande desgraça. Hã, hã, hã.